fala familiar recebendo agora a volts direto do da transportadora e deixaram a moto aqui em casa mesmo bora do sim eu tô filmando mas você quer ajuda a pausa aqui beleza peraí aí pessoal aqui a caixa vem na caixa mesmo o pessoal da volts já me ligando pessoal da volta está me ligando aqui já pra perguntar se a moto chegou direitinho só ajudar eles aqui é colocar no lugar e eu mostro pra vocês agora sim família agora sim acabei de receber a volts aqui em casa e tô mostrando pra vocês aqui uma experiência legal que é receber a sua moto em casa e esse serviço da volts é muito legal você pode comprar a tua EV1 pelo site e a novidade é o seguinte se você é meu inscrito e colocar lá no cupom na área de cupom de desconto você comprar uma EV1 e colocar lá chico na área de cupom de desconto você já ganha um capacete e tô mostrando aqui pra vocês a chegada da minha EV1 fiquei impressionado com o peso dela não é pesada são 117 quilos então a gente conseguiu carregar e ela vem assim mesmo tá pessoal na caixa eu vou aqui mostrar pra vocês a vera como é que ela chega muito legal nunca nunca tive essa experiência de receber uma moto na caixa nesse jeito aqui que tá muito legal então vou mostrar aqui pra vocês logo já tô aqui então vamos lá vamos mostrar vamos fazer um unboxing de uma moto legal unboxing de moto nunca vi isso obrigado a todo mundo da volts obrigado manuel valeu rafa cantarelli que é o embaixador aí da volts aqui no brasil vamos lá vou fazendo esse unboxing pra vocês a primeira vez que eu recebo 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 uma moto assim na caixa e ela vem toda protegida ela vem nessa estrutura aqui metálica que eu depois eu vou ter que tirar ó provavelmente não vou conseguir fazer isso hoje acho que eu não consigo fazer isso hoje mas vamos lá deixa eu ver aqui como é que eu faço ela vem toda protegida galera toda protegida para evitar o contato aqui ó os dois lados e vem amarrada também toda protegida ainda vem coberta vem com essa capinha aqui que legal a minha preta bom eu vou ter que desmontar essa estrutura aqui vou ter que pegar a chave para poder desmontar ou não vou ter que desmontar mesmo então pessoal só quero mostrar aqui pra vocês como é que ela chegou chega super bem embalada vem numa caixa mesmo eu tô fiz aqui um unboxing pra vocês da minha e v1 chegou aqui em casa eles entregam aqui na porta de casa então você tem a possibilidade de comprar a tua moto elétrica do ev1 no site e aí se você quiser comprar a tua aqui na descrição eu vou colocar aqui embaixo também o endereço da volts entrega para todo o brasil e a partir de hoje aqui no canal vocês vão acompanhar o teste com essa moto eu vou fazer 30 dias aí indo para o trabalho me deslocando aqui na cidade 30 dias de moto elétrica de EV1 de volts e agora eu sou volts também tô muito empolgado porque eu não imaginava que eu pudesse ter uma moto elétrica né não imaginava e só em pensar da economia que eu vou ter eu já fico bem empolgado bem excitado mesmo é bem excitante você imaginar que você não vai precisar mais ir para posto de combustível enfim tá aqui já já eu vou mostrar o restante aí da moto e vou fazer esse vou tirar essa estrutura aqui para poder botar a moto para rodar tô ansioso tá aí pessoal ev1 fora da caixa consegui tirar sem problemas já montei algumas partes né na realidade montei tudo que tinha que montar que tinha para montar que os retrovisores eles vêm aqui dentro do banco eu vou abrir para vocês verem deixa eu abrir logo aqui tá aqui a chave você vira para cá deixa eu virar de novo aqui pronto aqui é o compartimento do banco então aqui vem o carregador que eu já tirei já tá lá em casa depois eu vou mostrar para vocês em detalhes mas isso aqui não é um vídeo de review tá pessoal isso aqui é um unboxing só para vocês verem como é que ela vem e eu vou fazer um vídeo só com review detalhando toda a moto aqui vem uma caixa com carregador e os retrovisores vem embaladinhos aqui do lado isso aqui é um é um compartimento para bateria extra então você pode colocar uma bateria extra aqui é um compartimento feito para isso eles optaram coisa que eu achei interessante eles optaram em deixar esse espaço ao invés de colocar um capacete você coloca uma uma bateria extra então realmente é é mais interessante do que você colocar um capacete então ela tem hoje uma autonomia de 60 quilômetros deixa eu ver se eu consigo encaixar pronto consegui pronto aqui ela trava ela não vai ficar mexendo ela tem uma autonomia de 60 quilômetros com essa bateria com uma extra vai para 120 quilômetros aqui é um é uma luz interna que depois eu vou mostrar à noite tem que ligar a moto isso aqui é uma chave geral ela vem desligada ela tá ligada esse QR code é muito legal que depois eu vou mostrar também no vídeo de review para você ativar a moto no no app da volts então nesse app você vai ter o manual de instruções você vai poder visualizar postos de recarga galera galera muito legal e tudo isso pelo QR code você aponta e ativa o teu app com todos os dados da tua moto muito legal aqui é um espaço é para você levar o carregador dá para levar um carregador e dá para levar mais alguma coisa tá não é um espaço muito vantajoso mas o intuito ainda tem isso aqui se você não tem a bateria extra você tira você coloca alguma coisa aqui mas o intuito da volts é dá espaço a uma bateria extra para você aumentar dobrar a autonomia banco é um show a parte tá e aqui eu vou dizer para você já rodei com ela já fiz um pequeno teste e aguardem o review mas incrível galera incrível bom deixa eu mostrar aqui a moto ligando na chave aqui o painelzinho vocês viram aqui que tá todo em plástico ainda tá toda plastificada eu já rodei um pouquinho tanto que a bateria vem cheia tá a bateria vem com 5 pontos eu já rodei 2 porque eu coloquei santinha na garupa e a gente testou com garupa também então galera me impressionou muito tá com plástico ainda tô dando plástico ela vem com plástico aqui também vou só dar esse overview para vocês farol em LED uma traseira aqui também linda esse farol da traseira essa lanterna traseira é linda não tá emplacada ela vai ela é emplacada tá essa moto ela ela será emplacada tem que fazer vistoria vai fazer emplacamento tudo certinho vocês vão acompanhar todo esse processo de vistoria de emplacamento vocês vão saber o valor aqui na Bahia quanto é que custa tem alguns estados que tem isenção para motos elétricas outra coisa que eu gostei muito é isso aqui ó cara senti muita firmeza nisso aqui eu achava que a sensação que eu tinha quando eu vi essa moto é que ela era muito frágil quem olha nas fotos ou nos vídeos acha que é uma moto muito frágil não se engane ela é muito bem construída e esse pedalzinho aqui é muito reforçado muito bom ela é toda firme sabe tem aqui o pedal do toda firme toda firme e muito leve muito leve cadê o escapamento hahaha não tem escapamento galera moto elétrica muito legal outra coisa que me impressionou bastante é o porte você pensa que ela é piquititica né vocês vão acompanhar o tio Chico em cima dessa moto e essa moto ela tem o mesmo porte de uma moto dessas scooters das marcas binárias mesmo porte tá não perde em nada painel também muito legal eu vou fazer alguns vídeos noturnos acende tudo deixa eu ligar aqui bom ela já tá ligada galera ela já está ligada beleza moto elétrica e aqui ó deixa eu mostrar legal né deixa eu mostrar só o sensor de presença ela tem um alarme deixa eu desligar aqui ela tem um alarme pronto travada e aí você não tem como ligar aqui destravada aí você não precisa encaixar a chave lá na na ignição então você destrava e aí sim você pode ligar a moto com sensor de presença então você mantendo o sensor de presença próximo a moto você pode rodar tranquilamente aqui ó que legal hein bom em breve vocês acompanharão o review completo dessa moto e 30 dias de tio Chico em uma moto elétrica fala família bom dia boa tarde boa noite pra mim é bom dia eu já tava querendo vir pro trabalho de de EV1 né mas confesso a vocês eu não resisti e e decidi dar uma voltinha ontem à noite eu cheguei bem tarde daqui do trabalho cheguei umas 9 10 horas em casa e decidi dar uma volta não aguentei não vou falar pra vocês agora nesse momento o que que eu achei mas é eu fiquei eu fiquei achando estranho porque a moto não passou né a EV1 não passou de 30 km por hora achei bem estranho isso porque a proposta dela é até 60 km por hora sendo que ela tem 3 níveis né 3 níveis de potência e aí eu tentei usar tentei usar o boost também que tem um botão que ele dá um dá um boost mais no motor e não funcionou então eu vou vou ver se o suporte volts funciona então agora imagina acabei de receber a moto já vou vamos ver se esse troço funciona é sério não é não é armação não eu vou eu vou entrar em contato com a volts agora pelo site porque a minha eu estou relatando aqui experiência foi o que eu combinei com a galera da volts experiência então tá valendo tudo que acontecer aqui eu vou estar relatando pra vocês e eles disseram beleza Chicão manda ver então eu quero ver até se se o suporte funciona pra saber o que que é isso é alguma configuração o que que tá acontecendo então eu recebi a moto ok tudo lindo na caixa eu mesmo desmontei vocês viram no vídeo anterior mas eu quero agora saber porque que ela não passa dos 30 por hora então agora vocês vão conferir se o suporte funciona se liga pessoal vocês estão vendo o meu acesso ao site da volts e tá aí o endereço que vocês vão acessar pra poder entrar em contato com a equipe técnica ou equipe de vendas e a primeira coisa que vocês tem que fazer é o cadastro no site então vocês estão vendo aí que na parte superior eu já clico agora fazendo o cadastro cadastro é simples bem rápido feito o cadastro vocês vão acessar o lado a parte esquerda inferior vai aparecer logo agora chat então nesse cantinho inferior esquerdo vocês vão perceber que eu vou acessar o chat agora e através desse chat vocês vão poder conversar com a equipe de vendas e a equipe de suporte técnico também funciona com pós-venda então vocês estão vendo agora que eu vou selecionar eu vou selecionar o suporte técnico mas também há possibilidade como eu estou mostrando da parte de vendas então você pode tirar dúvida de valor da motocicleta custo de envio forma de pagamento tudo isso vocês podem tirar as dúvidas também nesse chat e também funciona como suporte técnico como eu vou fazer agora então todas as dúvidas que você tenha quando você compra a tua volts você tira através desse chat aí e o suporte é imediato tem uma pessoa lá atendendo como vocês vão observar agora que eu vou começar a fazer o atendimento eu coloco meu número de celular e inicio o procedimento de abertura de chamada vocês veem que a resposta foi feita de forma bem rápida e eu acelerei um pouco o tempo para vocês não ficar muito cansativo mas é bem rápido pessoal bem rápido mesmo não tive nenhuma dificuldade em receber esse suporte técnico da volts foi muito rápido logo depois dessa desse atendimento no chat o pessoal do suporte técnico já entrou em contato comigo pelo celular dois minutos depois eles ligaram já tirando minha dúvida e a dúvida era a seguinte eu sabia que tinha algum problema porque a moto estava com a limitação de 30 km por hora então eu vou mostrar para vocês agora qual foi a solução dada então foi uma coisa bem simples vejam aí como é que foi solucionado aí qual foi a forma que eles me orientaram para poder resolver esse problema eu tenho que usar a chave na ignição eu coloco a chave na ignição aqui não ligo ainda coloco o acelerador no máximo aperto o freio tá aperto o freio e coloco no máximo e aí eu vou ligar a moto fico por quatro segundos dessa forma então você está vendo esses dois ícones aqui no lado direito do painel do lado desse marcador da célula de combustível da célula de energia né desses três pontinhos o de cima mostra o acelerador e o de baixo o freio então eu mantenho por quatro segundos já estou com mais de quatro segundos apertado e aí primeiro eu solto o acelerador vocês vão ver que vai apagar depois eu solto o freio vai apagar e eu desligo a moto pronto desbloqueou simples simples mesmo esse barulhinho é que ela desligou ela demora um pouquinho ainda para apagar a lanterna traseira vocês vão observar que a lanterna traseira ainda está ligada apagou agora e aqui eu acabei não mostrando antes a limitação dela né quando coloca no cavalete ela só ficava até trinta quilômetros por hora agora ligando vocês vão ver que está desbloqueado para sessenta beleza pessoal então resolvido o problema não é bem um problema resolvida a configuração e já fiz o teste só exemplifiquei aqui mas eu já tinha feito o teste já tinha rodado e realmente foi simples o atendimento é muito rápido e parabéns aí o pessoal da Volts eu vou realmente com com toda certeza eu vou mostrar para vocês galera toda a experiência de usuário dessa moto aqui a experiência mesmo seja com coisas legais seja com alguns problemas que possam apresentar eu tenho total liberdade do pessoal da Volts para dar a experiência de teste então vocês vão acompanhar absolutamente tudo que acontecer com essa moto eu tenho carta branca e aí meu meu carinho a todo mundo da Volts a equipe Volts principalmente ao Manuel beijo Manuel cara você cede mais e o Manuel é um cara que a minha relação com o Manuel é muito de coração aberto né de franca e de peito aberto Manuel é diretor de marketing da Volts e a nossa conversa sempre é muito franca o Manuel sempre disse fale a verdade Chico fale tudo fale a verdade tudo que ocorrer com essa moto fale claro que eu tenho todo o suporte da Volts mas o que o Manuel me disse é o seguinte utilize o suporte técnico Volts não adianta você vir falar comigo se eu vou resolver rápido então eu quero que você tenha a experiência real de um de um cliente comum sem um intermédio sem que eu fique intermediando problemas então eu realmente estou usando o sistema de suporte técnico da Volts para tudo que possa ocorrer ocorreu essa situação aí do bloqueio e resolvi de forma muito prática e rápida galera isso aqui é o futuro enfim vocês vão acompanhar aí 30 dias também de tio Chico indo para o trabalho fazendo absolutamente tudo com essa moto ela tem ela tem limitações e eu vou apresentar isso para vocês mas a grande sacada dessa moto é economia tá então aguardem os vídeos esse aqui não é um vídeo de review é um vídeo de unboxing para mostrar para vocês que a moto chega em casa como ela chega qual a experiência de receber uma moto em casa e você mesmo desembalar né tá bom pessoal então aguardem aí os próximos vídeos teste severo com essa EV1 da Volts beijão e até amanhã tchau 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 tchau